A gente convidou o Fabiano Oliveira, que é quem trouxe o trader automatizado para o Brasil, quem trouxe o MetaTrader através da XP Investimentos. O Fabiano tem robôs investidores já publicados no MQL5 há mais de três anos, desde 2016 que ele tem robôs, tem robôs que estão dando resultados, são consistentes até hoje, como é o caso do United, tem robô que está despontando agora, como o Sniper. Então, o Fabiano Oliveira tem muita experiência, muito conteúdo, e eu não teria como iniciar esse trabalho sem ter o Fabiano presente na aula inaugural. Então, fico muito feliz, gostaria de agradecer muito a tua presença, Fabiano. Seja muito bem-vindo e muito obrigado mesmo pela sua presença. E você pode ficar à vontade para compartilhar o seu conhecimento. serão aí 40 minutos de apresentação, em seguida a gente vai ter 20 minutos para tirar dúvidas. E depois você vai poder sair, caso você queira, e eu vou ficar aí com os alunos, tirando as dúvidas dos alunos no Mato, a parte mais básica sobre robôs investidores. Estou muito feliz, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Legal, Manoel. Boa noite a todos, muito obrigado aí pelo convite. É um grande prazer estar batendo esse papo com vocês aí sobre robôs. Para quem não me conhece, eu sou o Fabiano Oliveira, sou a CEO, sou a sócio do robô, do Robô Trade e Algoritmos. E a minha história com robôs, Manoel, ela começou de uma forma engraçada, tá? É uma história que pouca gente conhece. Está lá no nosso site, lá no Quem Somos, mas pouca gente vê. E eu estou no mercado já desde 2005, 2006, então já está fazendo aí 13, 14 anos de mercado. E como todos vocês, eu comecei operando manualmente, né? E operando manual, eu passei por todos os problemas que todos vocês passam, tá? Então, o trade automatizado foi uma solução que eu busquei na época para resolver os meus problemas como trader, tá? Então, eu não sou um programador, eu sou um trader que virou programador. Ou melhor, eu não sou um programador que virou trader, eu sou um trader que virou programador, tá? Então, eu operei muito tempo manualmente, passei por todas as dificuldades que todos vocês passam aí. Operei muito no tempo onde você tinha aí 7, 8 monitores, 3, 4 computadores com 40, 60, 80 gráficos, tentando acompanhar tudo simultaneamente e não dando conta de 10% disso. Então, a gente acabou indo para o trade automatizado em função disso, tá? A gente acabou indo buscar essa solução. A gente começou na época com um software que ele operava por Excel. Então, a gente criou no Excel um conjunto de macros em que a gente conseguia desenhar um algoritmo, em que a gente conseguia trabalhar essa base, uma base histórica e conseguia desenhar uma estratégia e executar essa estratégia manualmente, tá? Então, esse foi o primeiro passo da execução de uma estratégia automatizada. Aí depois a gente conseguiu... Pode falar. Fabiano, eu encontrei, inclusive, uns vídeos teus antigos, estudando orientação, como é que opera na bolsa manualmente, dando algumas orientações. Eu achei bem legal. É, cara, tem vídeo nosso lá de 2012, 2013. Então, assim, a gente pegou bem essa época aí. Então, a gente começou a trabalhar as estratégias, só que, pô, tinha vários problemas. Primeiro, a gente não tinha histórico, entendeu? Então, era muito difícil conseguir um histórico de um ativo. Então, a gente, para conseguir trabalhar, a gente baixava o histórico, mas era histórico de dois meses, de três meses. E, mesmo assim, a gente não conseguia montar uma estratégia consistente, a gente não conseguia tratar, trabalhar com muitas opções diferentes. A gente conseguia um software que enviava ordens automaticamente pelo Excel. Então, você plugava o software no Excel. Vivia dando problema, vivia dando erro, vivia dando problema de conexão, a gente ter que zerar tudo manualmente, enfim. Mas foi a nossa primeira experiência com o robô mesmo, 100% automatizado. Foi um software que conectava no Excel e enviava ordens via Excel, tá? Nossa! Estou até imaginando. Ah, foi a nossa primeira experiência aí com robôs. Só um minutinho, pessoal. Obrigado, pessoal. Desculpa, gente. E aí, enfim, quando veio o MetaTrader para o Brasil, a gente já estava, então, trabalhando com robôs. A gente já tinha algumas estratégias rodando, mesmo de uma forma bem grosseira, de uma forma bem inicial, mas a gente já estava rodando, tá? Então, essa foi a minha primeira experiência aí com robôs. E lá em 2014, a XP trouxe para o Brasil o MetaTrader 5 e veio o convite da XP para ir coordenar essa área, tá? Então, já que eu trabalhava com robôs desde então, já conhecia o MetaTrader, já operava lá fora também. E veio o convite para ir para a XP para coordenar essa área de operações automatizadas, tá? Então, participei da implementação do MetaTrader. Quando cheguei na XP, não tinha 100 clientes operando o MetaTrader ainda. Então, foi bem no estágio inicial. E a gente implementou e revolucionou o mercado. Hoje em dia tem milhares de clientes com milhões de ordens sendo executadas, bilhões sendo negociados todos os dias. Nós criamos a maior comunidade do Brasil de MetaTrader, que é a MetaTrader Experiências, que é uma comunidade hoje que conta com quase 15 mil pessoas. E foi criada naquela época pela gente na XP. Então, foi uma experiência bem bacana. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, tá? Então, um demo XP hoje. Muito legal, viu, Fabiano? Eu conversei com o Vilela, né? Ele vai ser um dos instrutores que vão dar aula especial aqui para a gente, né? E ele tem já um robô bem avançado que ele construiu. E ele comenta nos vídeos dele que ele aprendeu contigo, assistindo os teus vídeos nessa época que vocês trouxeram, e introduziram aí o MetaTrader no mercado. É, foi uma época bem legal. E aí, então, quando eu desliguei da XP, eu montei algo ao trade. E desde então a gente tem desenvolvido uma série de robôs. Tem robôs personalizados, tem robôs gratuitos, tem robôs com estratégias fechadas. Enfim, vou mostrar tudo isso para vocês. E desde então a gente vem desenvolvendo, então, essas estratégias através do GoTrading, tá? Iniciando o nosso bate-papo, então, o nome do, o tema do bate-papo de hoje é como as operações automatizadas, elas vão revolucionar os seus trades, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse bate-papo as possibilidades que existem através das operações automatizadas. Como você pode revolucionar as suas operações, como você pode mudar a sua maneira de ganhar dinheiro, de tirar dinheiro do mercado, de tomar dinheiro da mesa de forma automatizada, tá? Então, vamos começar entendendo o cenário, tá? A gente está passando por profundas transformações aí nos últimos anos. Alguém pode me questionar, pô, mas a gente sempre passou por transformação, sempre teve transformação. Só que essas transformações que a gente tem passado nos últimos anos, elas têm duas características que as tornam únicas. Que são a velocidade com que elas acontecem e a integração com outras tecnologias, tá? Então, frisando bem, a velocidade com que essas transformações têm acontecido, ela é única e a integração com outras tecnologias, tá? Então, a gente teve aí, a gente sempre teve transformação, só que essas transformações aconteciam de maneira independente. E nos últimos tempos, nos últimos anos, elas começaram a se integrar. E isso começou a revolucionar praticamente tudo que a gente conhece, começou a revolucionar tudo que a gente faz, inclusive a maneira com que a gente opera no mercado, tá? Pra vocês terem uma ideia, o telefone, ele foi inventado por volta de 1860 pelo italiano Antônio Meucci, que chamou ele de telégrafo falante, tá? Então, muita gente acha que foi o Graham Bell, mas não foi. Foi reconhecido o italiano Antônio Meucci como o real inventor do telefone, tá? Então, que era esse bicho aqui, tá? Então, em 1860, foi inventado o telefone. A gente levou 136 anos a chegar ao primeiro celular portátil, que era o famoso Startup da Motorola, que foi lançado lá em 1996. Então, nós levamos 136 anos pra sair do primeiro telefone, passar por esse verde aqui, que muita gente ainda deve lembrar, e chegar no famoso Startup da Motorola, tá? Do Startup da Motorola, a gente levou 11 anos até o primeiro iPhone, que mudou o jogo. Então, vejam que a gente levou 136 anos pra sair do primeiro telefone até o primeiro celular, e apenas 11 anos do primeiro celular até o iPhone. Até o primeiro iPhone que é em 2007, tá? Sete anos depois, em 2014, a gente tinha o lançamento do iPhone 5, que era o iPhone mais parecido com o que a gente tem atualmente, e que revolucionou novamente aí tudo que a gente conhecia sobre o assunto, tá? Então, vejam que as revoluções, as transformações, elas estão cada vez mais rápidas, e elas estão cada vez mais integradas, tá? Então, o telefone que a gente conhece hoje, o celular que a gente tem hoje, uma das funções que a gente menos usa é o telefone. Então, você usa ele pra tudo, menos pra falar no telefone, tá? Então, voltando naquela questão da velocidade e da integração que eu coloquei pra vocês, tá? Trazendo pra nossa realidade, a gente teve lá em 1890 a fundação da Bolsa Livre, lá no Rio de Janeiro. Em 1970, a gente teve a substituição dos boletos manuais por cartões perfurados, e a gente, em 2009, tivemos aí o lançamento do primeiro sistema Home Broker, tá? Então, o que vocês devem conhecer aí, que é aquele software que a gente usa, aquele sistema que a gente usa pra enviar ordens pra Bolsa, tá? Então, desde a fundação da Bolsa, lá em 1890, nós levamos 109 anos pra chegar no sistema Home Broker, tá? Onde qualquer pessoa da sua casa, tendo uma conexão, um computador e uma conexão com a internet, seria capaz de enviar uma ordem pra Bolsa, tá? Na minha opinião, essa foi a primeira grande revolução da Bolsa. A primeira grande revolução da renda variável foi o Home Broker. Até então, pouquíssimas pessoas tinham oportunidade de participar do mercado. A partir do Home Broker, o mercado foi democratizado, tá? Então, foi popularizado. Então, o Home Broker democratizou a operação, democratizou a renda variável e trouxe aí a primeira grande revolução do mercado, tá? E muita gente achava que a grande revolução já tinha acontecido, que era a conectividade. Então, quando todo mundo achou que a grande revolução já estava no ar, a XP traz pro Brasil o MetaTrader 5, tá? Vejam que a gente levou só 15 anos do Home Broker até a automatização das estratégias, tá? Então, nós levamos 109 anos até o Home Broker e do Home Broker, pra automatizar a estratégia, foram só 15. Então, de novo, as mudanças estão acontecendo de forma muito rápida, tá? O MetaTrader, pra quem não conhece, é um software russo. Ele já tem aí mais de 7 milhões de usuários atuando em mais de 40 países, mais de 2.500 corretoras utilizando o software, tá? Então, é o software de operação automatizada, o software de robôs mais utilizado no mundo, tá? Então, nesse bate-papo a gente vai entender como é que funciona isso e como isso vai revolucionar aí essas nossas operações, tá? Vamos começar falando sobre o Trader. Quem é esse cara? Quem é o Trader? O Trader é um cara que opera em casa, é um cara que normalmente utiliza a análise técnica tradicional. Vamos falar o Trader iniciante, o cara que chega no mercado. Ele, então, utiliza a análise técnica tradicional. Ele, normalmente, gosta do risco. Ele sente prazer, ele sente tesão em correr risco. Ele, normalmente, tem perdas antes de aprender. Então, você pra trabalhar, pra ganhar dinheiro aí sendo um profissional qualquer, como um médico, um advogado, enfim, você precisa cursar uma faculdade, fazer uma pós-graduação, enfim, passar ali 5, 6, 7, 8 anos da sua vida estudando pra poder trabalhar e obter algum tipo de rendimento do seu trabalho. E o Trader é o cara que acha que vai ganhar antes de aprender. Então, normalmente, ele tem perda antes de aprender, ele começa no mercado perdendo. Ele não tem disciplina, então, ele não costuma repetir aquilo que dá certo e não costuma evitar aquilo que dá errado. Então, é um cara indisciplinado. Opera com muita emoção e acredita que pode viver as suas operações mesmo com pouco dinheiro. Então, esse é um dos maiores problemas do Trader iniciante. É o cara que entra no mercado com 3 mil reais, com 4 mil reais e acha que pode viver disso. Pô, eu tenho 5 mil reais e eu quero viver de bolsa ganhando 3, 4 mil reais por mês. Então, é preciso explicar pro cidadão que é impossível ele ganhar 80, 90% do capital dele por mês. É um problema, é complicado. Mas esse é o Trader, esse é o cara que tá começando. E é o cara que opera mais comprado do que vendido. Então, a maior parte das pessoas que entram na bolsa nem sabe o que é operar vendido. Então, eles nem sabem que existe essa modalidade de operação. Então, eles ficam esperando o momento pra comprar. Eles só procuram ativo pra comprar. Ele nem imagina que ele pode ganhar tanto na alta do mercado quanto na queda. Então, esse é o Trader. Esse é o cara que começa no mercado. Até 2008, isso funcionou. Então, a gente tem aqui um gráfico. Desde 2003 até 2008. Então, a gente tem aqui a bolsa saindo ali de meados de 12, 15 mil pontos, mais ou menos, lá em 2003. A gente tem a bolsa vindo aqui até 60, 70, 73 mil pontos, mais ou menos, aqui em 2008. Então, a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte. Qual é a estratégia que funcionava de 2003 a 2008? Vai e hold, né? Você compra e segura. É comprar, entendeu? Então, qualquer estratégia funcionaria desde que fosse compra. Se você utilizasse um cruzamento de média, se você utilizasse uma estratégia estatística, se você utilizasse IFR, MACD, bandas de Bollinger, enfim, qualquer coisa que você utilizasse que te desse como resultado uma compra, funcionaria. Porque o mercado não parava de subir, ele sempre subia. Então, as pessoas daquela época, elas operavam trocando de ativo. Então, elas compravam Petrobras, quando o lucro estava bom, elas vendiam Petrobras e compravam Vale. Aí, quando o lucro era, na visão da cabeça dela, suficiente, elas vendiam Vale e compravam Gerdau. E aí, vendiam Gerdau e compravam os em Minas. Daí, voltavam para Petrobras. E ficavam trocando entre essas quatro ou cinco ações. Quando o mercado caía, elas compravam mais. Ninguém usava Stop, porque o mercado nunca caía muito. E assim se desenvolveu o mercado no Brasil. Porque foi mais ou menos aqui que entrou o Home Broker. Então, aqui as pessoas começaram a operar. E aqui elas... Nesse período, foi desenvolvido a grande maioria das estratégias que o pessoal opera na mão. O problema começou aqui, a partir de 2008, onde a Bolsa saiu aqui de 73 mil pontos e voltou para 30 mil pontos em alguns meses. Então, quem estava comprado em Petrobras, quem estava comprado em Vale, quem estava comprado em Gerdau, todo mundo que não usava Stop, enfim, todo mundo aqui teve grandes prejuízos, muita gente quebrou. E aqui os problemas começaram. Apesar da rápida recuperação que a gente teve no ano de 2010 aqui, o mercado passou a andar de lado em leve tendência de queda a partir de 2010. Então, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, enfim, a gente passou a trabalhar em mercado lateral. Mercado lateral com períodos de tendência de alta e períodos de tendência de baixa. E aí aquela brincadeira de ficar comprando e trocando de ação já não funcionava mais. Aí o assunto ficou mais sério. As pessoas começaram a perceber que elas... Não era simplesmente abrir uma conta na corretora, abrir o home broker e começar a comprar qualquer coisa e ganhar dinheiro, que era um pouco mais complexo do que isso. As análises nessa época, as técnicas, elas eram definidas sem muito rigor. eram mais no olho do que na técnica. Então, essa foi a época dos grandes analistas, dos analistas famosos, que eles desenvolviam as estratégias de operação, só que eles não precisavam ou não queriam comprovar resultados. Então, era um analista muito famoso que divulgava uma grande estratégia, uma grande técnica, mas ele não publicava resultados disso. Ele não comprovava que aquela técnica era vencedora. Ele não dizia quantos trades acertavam ou quantos trades erravam. Não era necessário. E como era impossível lidar com grandes quantidades de dados, como eu disse para vocês, a grande maioria das análises era feita em Excel, os testes eram normalmente curtos, alguns meses no máximo. Então, era muito fácil você ter uma estratégia, porque você tinha no máximo dois ou três meses de histórico. Então, se montava uma estratégia que funcionava ali naqueles dois ou três meses, publicava e quando não funcionava, a culpa era sempre do mercado, que não tinha andado como eles previam. Então, o mercado passou a mudar e as coisas começaram a não dar mais certo. Com a evolução dos computadores e da capacidade de processamento, o trading também foi evoluindo ao longo do tempo. Então, ao invés de operar seguindo um analista famoso que simplesmente prefere as médias 7,21, por exemplo, que é talvez a estratégia mais famosa do mercado, o cruzamento das médias 7,4,21, se tornou possível testar literalmente bilhões ou trilhões de combinações em períodos longos. Em períodos longos que eu digo vários anos. Então, hoje você pode testar aí, se você quiser, se você quiser bilhões ou trilhões de combinações diferentes num histórico desde 2010. Então, em oito, nove anos de histórico, para saber se aquilo realmente funcionou ou não. E aí começou a vir o susto. Aquelas estratégias clássicas dos grandes analistas simplesmente não funcionavam. Você botava para rodar testando aí 4, 5 anos e o negócio dava errado, o negócio dava prejuízo. E aí começou a evoluir. Aí o mercado começou a pescar... A necessidade de evolução, ela começou a aparecer e começou a se tornar mais latente. As estratégias, elas passaram a se tornar mais complexas. Até mesmo porque era possível adicionar vários indicadores no modelo. Então, você trabalhando com Excel, você não conseguia trabalhar com muitos indicadores. Você trabalhando com a estratégia automatizada, você pode, por exemplo, trabalhar com... Comprar por cruzamento de média, fazer várias realizações parciais. Você pode trabalhar com stop móvel, você pode ter uma saída por IFR, se o mercado esticar demais. Você pode trabalhar com filtros de volatilidade para se adaptar à vol do mercado. Então, quando eu falo em filtros de volatilidade, para quem não conhece, serve para várias coisas. Então, um filtro de volatilidade, ele pode, por exemplo, impedir que você entre num momento onde a volatilidade está muito baixa ou muito alta. Mas, além disso, o filtro de volatilidade, o estudo da volatilidade, a própria volatilidade em si, ela pode ser sua parceira nas operações no momento em que você pode utilizar a volatilidade para definir os seus alvos, tá? Então, você... Aquele cara que busca sempre um ganho de 1%, ele passa a pensar diferente no momento em que ele começa a estudar a volatilidade. Então, se você tem uma volatilidade baixa, você ganhar 1% se torna muito difícil, porque o mercado não está tendo essa volatilidade, não está apresentando essa volatilidade. Agora, quando você tem uma vol muito, muito alta, 1% é muito pouco, porque o mercado está movimentando demais. E como saber, como definir o que você vai buscar? Ao invés de ter isso no olho, ou ter isso em um teste curto de dois ou três meses, você pode usar um filtro de volatilidade, você pode utilizar a própria vol para definir qual é o seu alvo. Então, quando o mercado está curto, você busca alvos curtos. Quando o mercado está longo, você busca alvos longos. A mesma coisa para o stop. Então, você pode arriscar mais quando o mercado está longo, quando a volta mais longa, e quando a volta curta, você vai arriscar menos. Então, tudo isso passou a ser possível quando as estratégias se tornaram mais complexas, quando a gente passou a ter mais ferramentas. Passou a ser possível montar estratégias específicas para cada ativo e cada perfil de operação. Então, você operar Petrobras, você operar mini índice, você operar mini dólar, você operar um contrato futuro de DI, por exemplo, são coisas completamente diferentes. São ativos que têm perfis completamente diferentes. E não faz nenhum sentido você utilizar a mesma estratégia para operar todos esses ativos. Só que a gente não tinha ferramenta para isso. Então, passou a ser possível montar estratégia específica para cada ativo e para cada perfil de operação. Só que, infelizmente, essa revolução estava restrita aos grandes fundos de investimento, que dispunham as plataformas próprias de modelagem e execução de estratégias. No mercado pessoa física, que é o nosso mercado, que é o nosso business, até 2014, as estratégias continuavam as mesmas desde o surgimento do home broker, com pequenas e insignificantes variações. Então, tinha aquele analista famoso que preferia a 7 com a 21, tinha o outro que preferia a 17 com a 34, tinha o outro que preferia a 20 com a 53, e aí por diante. E cada um deles vendia o seu peixe, mas ninguém provava nada, ninguém tinha histórico de nada, ninguém demonstrava nada. E os traders ficavam o dia inteiro na frente do computador e dependiam de execução manual. disciplina e emocional eram a chave do jogo. As palavras disciplina e emocional eram a chave do jogo. Tanto que de 9 em 10 cursos de trading na época, 9 em cada 10 cursos de trading na época, tinham foco nesses dois pontos. Então, o foco era muito mais disciplina e emocional do que estratégia. Então, a estratégia sempre ficava em segundo plano, até porque não tinha muito o que falar de estratégia, não tinha muito o que fazer em termos de estratégia. Era a disciplina e o emocional, que eram a chave do jogo naquela época. Como eu disse, em 2014, a XP trouxe para o Brasil o MetaTrader. E com essa plataforma, passou a ser possível automatizar as análises e, mais importante, automatizar as operações. Então, quem que opera na mão, quem é o trader que opera na mão, que nunca passou pela situação de estar com 8 monitores abertos, 90 ativos na tela esperando uma operação e, de repente, você dá uma corridinha no banheiro e, quando você voltou, a operação já foi. E, pô, por 5 minutos, você perdeu aquela operação que queria dar o seu mês. Porque você estava no banheiro, entendeu? Então, isso acontecia com todos nós. Então, a gente... A partir do momento em que as operações passaram a ser automatizadas, você não precisa mais ficar na frente do computador. Então, hoje, todas as minhas operações rodam em servidores remotos que nem ficam no Brasil. São servidores remotos que rodam 24 horas por dia. Os servidores aqui do Algo Trade ficam em Miami. Então, a gente tem... Não só a gente não precisa mais ficar na frente do computador, como as operações nem acontecem mais nos nossos computadores. Acontecem em servidores virtuais, em servidores remotos que nem estão aqui no Brasil. E o foco passou a ser a análise quantitativa, que deveria ser, desde o início, o estudo mais sério, o estudo mais pesado da técnica, o estudo mais pesado da estatística, da análise quantitativa, ao invés do prefiro as médias 7 e 21 nos antigos analistas. E se tornou possível, então, realizar backtests, que são os testes passados, tá? Para você avaliar o resultado de um determinado setup. Então, se você gosta da média 7 com a 21, roda um teste nela. Roda um teste aí de 5, 6 anos no time frame que você escolher e vê se deu lucro ou não. Então, aí passa a não ter discussão, concorda comigo? A partir da hora em que você tem um número, não tem discussão. Virou objetivo, né? Virou objetivo, tá? Então, não tem mais discussão porque é um número. E aí você não precisa mais perder dinheiro no mercado para descobrir que sua estratégia não funciona. Você pode testar ela antes. E além disso, mais importante talvez do que os backtests, passou a ser possível a otimização de estratégias. E isso mudou o jogo. Então, fazer backtest é legal. Você pegar uma estratégia que você sempre gostou de comprar ou vender por cruzamento de média e sair por IFR e testar isso e ver que não funcionava, isso passou a ser legal. Agora, mais do que isso, a gente conseguiu encontrar a resposta porque a gente precisava. A gente conseguiu encontrar uma estratégia que funcionasse. E como a gente fez isso? Otimizando as estratégias. Buscando, testando bilhões, trilhões de combinações diferentes. As estratégias clássicas dos analistas famosos passaram a ser programadas e testadas exaustivamente em escala nunca vista. E aí o perfil do próprio analista mudou e com ele o rigor das análises. E foi aí que os algoritmos passaram a dominar a cena. Então, nos últimos anos, cada vez mais os algoritmos estão dominando a cena do mercado, ao contrário dos analistas. Então, os analistas, eles ainda têm um papel muito importante. Não vamos desmerecer a profissão do analista. Mas, cada vez mais, as pessoas estão descobrindo que faz muito mais sentido você confiar num robô, faz muito mais sentido você confiar num software que é capaz de analisar bilhões de informações por segundo do que confiar num analista que tem uma capacidade de avaliação de mercado extremamente restrita que é a capacidade do cérebro humano. Resumindo tudo o que eu disse até agora, a revolução que a gente teve até então, até o home broker, ela foi essencialmente na comunicação. na internet, no mundo de trader, a computação ainda não teve um impacto muito profundo. A capacidade de processamento que a gente tem hoje, seja ela local ou remota, como eu falei, todos os servidores da Algo Trading ficam em Miami, nem ficam mais aqui no Brasil, elas vão revolucionar de tal forma a maneira como a gente opera, de uma forma nunca vista, mas em termos de estratégia, não em termos de comunicação. Ela vai transformar, essa capacidade de processamento, ela vai transformar todos os modelos em algoritmos que podem ser exaustivamente testados e finalmente podem ser automatizados. Então, tudo que a gente conhece, todo o conhecimento que a gente tem de mercado aí nesses 109 anos, mais 15, mais 5 aí, então vamos jogar 120 anos aproximadamente que a gente tem de bolsa, todo esse conhecimento adquirido nesse período, ele passa a ser colocado em xeque, ele passa a ser colocado em jogo e a gente passa a pegar todo esse conhecimento, testar exaustivamente, modelar e finalmente automatizar. Mas, o que é algoritmo? Então, a gente fala sempre em algoritmos, algoritmo, o que é um algoritmo? Um algoritmo, eu coloquei aqui a definição clássica, apesar de não gostar muito dela, é uma sequência finita de instruções objetivas bem definidas e não ambíguas. Isso é um algoritmo. Mas é complexo de explicar isso. É uma sequência finita de instruções objetivas bem definidas e não ambíguas. Traduzindo, é uma receitinha de bolo. Então, se você pegar lá uma receita de bolo, você vai ver que você precisa colocar farinha, você precisa colocar água, você precisa colocar ovo, você precisa colocar... Enfim, e você seguindo aquela receita de forma correta, colocar as coisas na quantidade correta, no final, o resultado vai ser positivo. Então, se você seguir as instruções corretamente, o resultado vai ser positivo. Toda a nossa vida, ela é baseada em algoritmos. A gente só não percebe isso. Então, o que você faz, por exemplo, Emmanuel, quando você está dirigindo e o sinal fica vermelho? Paro. Você para, entendeu? Isso é um algoritmo. Isso é uma instrução objetiva bem definida e não ambígua. Certo? Então, você sabe o que fazer. Você não precisa nem pensar. Então, a mesma coisa acontece com o robô na bolsa de valores. Então, imagine uma pessoa quando acorda de manhã. Então, ela acorda de manhã... Bom, primeiro, você está atrasado ou não está atrasado? Se você está atrasado, você segue um caminho. Se você não está atrasado, você segue outro caminho. Você precisa usar o banheiro ou não precisa usar o banheiro? Você vai fazer o seu café ou não vai fazer o seu café? Enfim, qual é a sequência que você segue? Normalmente, é uma sequência bem clara, bem definida e não ambígua. Então, toda a nossa vida, ela é definida por algoritmos. Nos mínimos detalhes. A gente só não percebe isso. Então, o algoritmo é isso. É uma sequência... Seria ali um piloto automático, Fabiano? Seria um piloto automático. Seria um piloto automático. Então, como eu disse, é uma sequência de instruções. Toda a nossa vida é um algoritmo, certo? Tudo que você faz é um algoritmo. Quando você vai fazer um churrasco no fim de semana, é um algoritmo. Faz sentido você colocar a carne na churrasqueira se você não fizer primeiro o fogo? Não. Então, você precisa seguir a instrução, entendeu? Se você seguir a sequência de instruções objetivas, bem definidas e não ambíguas, o resultado no final vai ser positivo. E com os algoritmos, a gente pode combinar milhares de informações e indicadores. Então, a gente pode adicionar tudo o que a gente quiser dentro da estratégia e ver o que é relevante para ela, o que não é. Então, aqui eu fiz um desenho para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Coloquei IFR, MACD, médias móveis exponenciais, Reiknash, o SAR parabólico, banda de bowling, enfim. Você joga tudo isso dentro de uma caixa, dentro de um algoritmo, transforma isso em uma instrução objetiva, clara, não ambígua, e o resultado no final vai ser positivo. Então, você pode combinar milhares de indicações. Alguns exemplos. Então, se o IFR for maior do que X e o MACD for diferente de Y ou a média móvel 1 for maior que a média móvel 2 e o Reiknash for igual a Z e o SAR for maior do que X e menor do que Y, enfim. Você pode montar as equações do seu algoritmo da forma que você quiser e testar isso exaustivamente, para no final obter um resultado positivo. Pode otimizar, pode testar. Por isso que eu coloquei variáveis, porque a gente pode testar os valores disso aqui para chegar a um resultado positivo. Um exemplo. Aqui a gente tem uma estratégia da forma como era feita antigamente. Eu coloquei aqui para vocês na tela um cruzamento da média móvel aritmética de 5 períodos com a média móvel exponencial de 25 períodos, certo? Então, eu tenho uma média móvel rápida que é essa rosa aqui, uma média móvel lenta. Então, você compra no cruzamento da rápida com a lenta e vende quando a rápida cruza para baixo da lenta. Então, você vai ver, mas aqui eu teria ganho dinheiro, aqui eu também teria ganho dinheiro, aqui eu também teria ganho dinheiro. Então, é uma estratégia boa, uma estratégia que funciona. Mas ela é melhor ou ela é pior do que a famosa 7 com a 21, que é essa aqui? E aí começa a complicar a vida, certo? Então, você observa a 7 com a 21, você vai ver que a diferença da 7 com a 21 e da 5 com a 25, ela é muito pequena. Então, a gente começa a colocar em xeque aquelas médias móveis mágicas. Então, por que tem que ser a 7 com a 21? Por que não pode ser a 5 com a 25? A diferença é mínima. Então, você começa a perceber que não existe uma média móvel mágica, existe uma zona dentro do indicador, dentro daquela sequência, dentro daquele algoritmo, existe uma zona que vai fazer sentido em termos operacionais, em termos de resultado. Mas veja que aqui eu coloquei duas opções para vocês. Eu coloquei a 5 com a 25 e coloquei a 7 com a 21. Agora, imagine se fosse possível a gente testar nos últimos 3 anos, a média rápida de 2 a 500. A média lenta de 2 a 500. E se a gente pudesse mudar o preço utilizado para cálculo da média rápida, ao invés de usar só fechamento, se eu pudesse mudar, se eu pudesse testar fechamento, abertura, máxima, mínima, preço médio, preço típico, preço ponderado, se eu pudesse mudar o método de preço utilizado também para o cálculo da média lenta, e se eu pudesse utilizar o método de cálculo, se eu pudesse testar o método de cálculo, se eu pudesse testar média simples, exponencial, ponderada, suavizada, e se eu pudesse fazer a mesma coisa com a média lenta. Então, você começa a brincar com as... não só com os indicadores, mas com os valores desses indicadores, dos períodos desses indicadores. O MT5 permite rodar otimizações dessas estratégias. Otimização é encontrar a melhor configuração de cada indicador, buscando o máximo lucro com o mínimo de perda. Melhor taxa de acerto, enfim, etc. É possível rodar literalmente bilhões de combinações diferentes. Então, um exemplo aqui para vocês, isso que eu desenhei para vocês aqui, testar a média rápida de 2 a 500, a gente tem 499 combinações. A média lenta de 2 a 500, a gente tem mais 499. Mais 7 aqui, mais 7 aqui, mais 4 aqui, mais 4 aqui. Se você lembrar lá do seu tempo de escola, das suas aulas de análise combinatória, você vai ver que a gente precisa multiplicar esses valores todos para saber o total de combinações. Então, o total de combinações que eu estaria testando seria 195.216.784 combinações diferentes. E se eu quisesse testar isso com 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 20 contratos, por exemplo, para saber qual seria o ponto certo para a gente entrar, qual seria o drawdown correto, qual seria a perda máxima que você poderia suportar, enfim. Se além dessas combinações aqui dos indicadores, eu fosse testar a quantidade de contratos que eu deveria operar, de 1 a 20, eu chegaria no número incrível de 3.904.335.680 combinações diferentes. Então, isso seria completamente impossível de você fazer antes de 2014. Então, lá em 2012, 2013, 2011, enfim, é completamente impossível você testar tudo isso e chegar na melhor estratégia. Então, você consegue perceber através disso o tamanho do impacto que a computação, que a otimização de estratégias, ela traz para o nosso trabalho como traders. Então, aquele exemplo clássico do cruzamento da média 7 com a 21, que é a estratégia mais utilizada entre os robôs, eu fiz um teste aqui para vocês, eu estou usando como base a Petrobras, a Petro 4, no período horário, período H1, desde 1 de janeiro de 2014 operando 100 ações, está operando num lote. Compro quando a média rápida cruza para cima da lenta e vendo quando o contrário ocorre, quando a média rápida cruza para baixo. A gente não está usando stop, porque é só um exemplo, e eu queria demonstrar para vocês os resultados. A gente teria como resultado dessa estratégia, rodando aí desde 2014, a gente teria que, imaginando um depósito inicial de 10 mil reais, a gente teria um lucro líquido de 1.701 reais. Então, a gente teria ganho no período 7.652 e teria perdido 5.951 reais. Certo? A gente teria feito aí 302 operações, então, vocês podem calcular o valor da corretagem aí com base nisso, certo? E além disso, a gente teria um retorno esperado, um payoff. Para quem não sabe, o retorno esperado, que a gente chama de payoff, é o retorno esperado por operação, é o ganho esperado, o ganho ou perda esperado por operação. Então, em cada uma dessas 302 operações que a gente fez, a gente tem um lucro esperado de 5 reais e 63 centavos. Você vai ver que provavelmente isso não paga nem a sua corretagem, tá? Então, esse é o resultado da famosa estratégia 7.21, rodando em Petrobras no período H1. E fiz, além disso, eu fiz uma otimização, tá? E cheguei à conclusão através do, eu otimizei os parâmetros das médias, tá? E cheguei no resultado aqui da média 57 exponencial com a 96, tá? Então, rodei o mesmo teste no mesmo período desde 1º de janeiro de 2014 período H1, só que rodando com essas médias otimizadas, tá? Que foram obtidas através do testador de estratégia, do strategy tester do MetaTrader 5. Vejam aqui os nossos resultados, vocês vão ver que a gente teve um lucro líquido total de 2.105 reais, a gente teve um ganho de 4.275 e uma perda de apenas 2.170, tá? Vamos comparar com o que a gente tinha antes, aqui a gente ganhou 1.701, a gente ganhou mais e perdeu mais, e operou muito mais, tá? Então, aqui a gente teve um ganho maior operando menos, então a gente teve apenas 43 operações, tá? Então a gente teve um ganho maior gastando uma fração da corretagem que a gente gastaria trabalhando com a 7 contra a 21, tá? Então, vejam que você ganhou mais e gastou menos, tá? Então faz todo sentido. Além disso, a gente tem aqui um retorno esperado por operação de 48 reais, 95 centavos contra 5 reais e uns quebradinhos da outra. Então pode ver que aqui você já está pagando sua corretagem e está sobrando dinheiro, tá? Então essa é uma estratégia que faz sentido. Só que isso você só consegue descobrir otimizando, só consegue descobrir trabalhando com o testador de estratégia e testando, como eu falei, bilhões, trilhões aí de estratégias, tá? Então é assim que a gente trabalha para montar as estratégias que a gente coloca para vocês, disponibiliza para vocês aí no mercado, tá? Como comparação, então a gente teve no primeiro teste um lucro líquido de 1.701 contra 2.105 no segundo, foram 43 operações no segundo teste contra 312 no segundo, no payoff a gente aumentou ele de 5,63 para 48,95, o que comprova que a segunda estratégia foi muito mais eficaz, porque ela teve mais lucro fazendo menos operações, tá? Lembrando sempre que não foram levados em conta, nesse exemplo, outros indicadores ou outros fatores, tá? Uma outra coisa que o MetaTrader traz de muito importante, que também mudou muito o jogo, foi a conta demo, tá? A conta demonstração. Então, qual é o processo? Depois de você realizar todos esses bilhões de testes aqui na Algo Trading, a gente seleciona a melhor combinação de parâmetro e coloca essa estratégia para rodar em uma conta demo, uma conta demonstração. Numa conta demonstração, para quem não sabe o que que é, tudo acontece exatamente de acordo com o mercado real, desde o sinal até a execução. A diferença é que as ordens não são enviadas para a bolsa, tá? Então, o resultado, ele é simulado, ele não é um resultado real, você não ganha nem perde dinheiro. Então, com isso, você pode testar as estratégias antes de colocar para a execução em conta real. A gente aqui na Algo Trading testa as estratégias de forma muito rigorosa. Elas só entram em operação em conta real, elas só vão para o mercado, só vão lá para o nosso site depois de um período muito longo rodando em conta demo que a gente chama de incubação, tá? Então, a gente termina o design de um modelo e esse modelo ele vai para a incubação numa conta demonstração e ele passa um longo período, longo período que eu digo, são seis, são oito, são dez meses, às vezes mais tempo rodando em conta demo, em conta demonstração para a gente ver se a estratégia realmente funciona de acordo com aquilo que a gente planejou em incubação. E com isso, a gente evita perder dinheiro com estratégia que não funciona, tá? Que é uma coisa que acontecia muito aí antes do MetaTrader aparecer no mercado, tá? Finalmente, eu vou apresentar para vocês aqui a Algotrading Next, tá? Que é uma linha de robôs black box que a gente chama que ela vem com estratégia pronta e fechada, tá? A Algotrading Next ela é resultado de centenas de trilhões de testes dos laboratórios Algotrading. São estratégias vencedoras que vão evoluindo ao longo do tempo em gerações cada vez mais adaptadas. e estão entre os melhores robôs do mundo, estão entre as melhores estratégias do mundo, tá? Então, esses trilhões de testes, todo esse período de incubação em contas de demonstração, tudo isso acaba levando a gente a gerações cada vez mais adaptadas ao mercado e isso leva os nossos robôs aí aos melhores robôs do mundo, tá? Então, como, vou aproveitar aí que o nosso amigo Emmanuel falou do United, tá? Eu vou colocar o United na tela aqui pra vocês. Tá aparecendo o United pra vocês aí, não? Tá sim, estamos vendo. Aqui a gente tem o United, tá? É nosso robô mais antigo, ele tá em operação desde dezembro de 2015 e acumulando aí praticamente 300% de lucro nesse período, tá? Então, vejam que desde 2015 a gente não teve um único ano em que a gente ficou negativo no United, tá? A gente teve meses negativos, às vezes sequência de dois meses negativos, mas a gente acumula aí já praticamente 300% de lucro nessa estratégia, rodando aí desde 2015, tá? Aqui tem todo o histórico de operações desse robô, então o preço que ele comprou, o preço que ele vendeu, quanto ele comprou, quanto ele ganhou, quanto ele perdeu em cada operação, desde a primeira operação lá em 2015, tá? E além disso, a gente divulga todos os indicadores do robô. Então, quanto o robô ganhou aqui nessa conta, a gente tem o lucro bruto, a gente tem o lucro líquido, a gente tem prejuízo bruto, a gente tem aqui o profit factor, que é quanto a gente ganhou, sobre quanto a gente perdeu, enfim, nossa perda máxima, a gente tem uma estratégia que já realizou em conta real 1.681 operações, tá? Então, tendo aí mais de mil operações com lucro, contra 665 operações com prejuízo, dando uma taxa de acerto de mais de 60%, pouco mais de 60%. Veja que você pode analisar a estratégia, quantas operações de compra, quantas operações de venda, quanto que eu acerto nas operações de compra, quanto que eu acerto quando eu tô vendido, qual é meu lucro médio, qual é meu prejuízo médio, qual é meu desvio padrão, enfim, você pode ver aqui o gráfico do lucro ou prejuízo das operações, o desvio padrão, prejuízo máximo, prejuízo médio, enfim, você pode ver aqui o gráfico uma distribuição de resultados, então você pode ver graficamente como que os resultados se distribuem em termos de valor, a concentração deles, duração média de cada operação, então veja que tudo isso era completamente impossível antes da gente trabalhar com operação automatizada, você não via, você nunca viu um analista divulgar todo o seu relatório de operação de uma estratégia dos últimos quatro anos, operação por operação e mostrar o resultado de cada uma delas com todos os indicadores operacionais disponíveis para isso, então com isso você tem uma consistência muito maior para trabalhar com as operações e para escolher uma estratégia vencedora, um outro que eu escolhi para mostrar para vocês é o Algotrading Sniper, o Sniper ele vem operando desde 2016, eu escolhi o Sniper para mostrar para vocês que os robôs não são mágica, são simplesmente estratégias que vão evoluindo ao longo do tempo e buscam se adaptar cada vez melhor ao mercado, então o primeiro ano do Sniper a gente teve um ano mágico a gente teve um ano fantástico a gente ganhou 82% e no segundo ano a gente teve um prejuízo de 10% na estratégia então eu lembro que foi um ano em que a gente foi praticamente crucificados pelos usuários pelos assinantes dessa estratégia então como perder o 10% no ano e era difícil explicar para o pessoal gente perde às vezes perde não ganha sempre a ideia é ganhar ao longo do tempo não adianta você olhar para um mês você precisa olhar para um período maior e a maior parte dos assinantes do Sniper desistiu aqui então a gente teve aqui um período de 6 meses de prejuízo consecutivos certo então é muito difícil você segurar você manter uma estratégia rodando num prejuízo de 6 meses por que a gente manteve? porque a gente sabia que isso já tinha acontecido nos testes a gente rodou testes de vários anos e a gente sabia que isso poderia acontecer isso estava planejado então apesar da gente ter esse prejuízo aqui no ano seguinte a gente apresentou um lucro de 45% que já é um lucro bem considerável e esse ano a gente já está dando um lucro de mais de 100% na estratégia então acumulando aí no histórico 380% de lucro aqui no Sniper então veja que uma estratégia que teve um ano de perda olha a recuperação que ela teve e hoje se você vier aqui no nosso ranking de robôs você vai ver que o Sniper está aqui em terceiro lugar do ranking das nossas melhores estratégias então quem desistiu quem abandonou a estratégia naqueles 6 meses de prejuízo deixou de ter todo esse ganho deixou de tirar todo esse dinheiro da mesa que a gente tirou aqui no ano 2018 e estamos tirando agora no ano 2019 tá então estratégia é assim pessoal às vezes dá certo às vezes dá errado você tem que olhar para um período maior tá resumindo aí já indo para o final do nosso bate-papo as operações automatizadas elas permitem que pessoas comuns como nós utilizem estratégias automatizadas tão complexas e consigam analisar essas estratégias consigam ter indicadores operacionais dessas estratégias exatamente como os grandes fundos quantitativos fazem tá hoje não tem hoje a gente não tem diferença nenhuma mais em relação a performance em relação a poder de processamento capacidade de desenvolvimento em relação aos grandes fundos tá permite que pessoas que antes não podiam operar participem do mercado então aquela aquela pessoa que é médico que é dentista que é advogado enfim aquele cara que não pode ficar o dia inteiro olhando o mercado ele pode alugar um robô com uma estratégia já provada comprovadamente lucrativa ao longo dos anos e pode assinar um robô e deixar isso rodando num servidor virtual e trabalhar enquanto o robô opera por ele tá aumenta incrivelmente o número de estratégias utilizadas então ao invés de você utilizar vamos lá você manualmente você consegue acompanhar quantas estratégias num ativo duas, três no máximo se você vai acompanhar 30, 40 ativos você vai acompanhar uma estratégia só não tem como acompanhar mais que isso com o robô você pode ligar 10, 15, 20 estratégias em cada ativo se você quiser ligar mais você pode ligar mais então aumenta incrivelmente o número de estratégias e permite operar em mercado com diferentes características então o mercado tá subindo você tem o robô que ganha mais quando sobe o mercado tá caindo você tem o robô que ganha mais quando perde o mercado tá lateral você tem o robô que opera melhor em consolidação logo evidentemente você aumenta aí a sua chance de ganho tá então voltando àquele slide que eu falei pra vocês o trader do passado aquele cara que começou a operar lá em 2012 eu quando comecei a operar lá em 2005 2006 eu opero em casa utilizo a análise técnica tradicional gosta tem tesão pelo risco normalmente tem perdas onde aprender não tem disciplina opera com emoção acho que pode viver das suas operações com pouco dinheiro opera mais comprado que vendido esse cara ele passou a ser esse cara aqui que é o trader do futuro é o trader que opera em qualquer lugar do mundo ele pode estar em Miami tomando caipirinha e que os seus robôs vão estar operando e dando resultado utiliza técnicas modernas de análise e de execução executa múltiplas estratégias para se adaptar a múltiplos ativos múltiplos mercados múltiplos cenários ele corre apenas o risco necessário para ganhar dinheiro não corre mais do que isso é um cara que aprende rápido e lembra sempre é um cara que aprendeu que disciplina e emoção simplesmente não fazem parte do algoritmo então esse é o trader do futuro e é assim que as operações automatizadas vão revolucionar a maneira com que vocês operam no mercado beleza? era isso que eu tinha para falar para vocês a partir de agora fica aberto a perguntas tá, Manuel? tá, Joa, Fabiano muito obrigado muito bem explanado uma apresentação bem completa começando da história como que por que utilizar o trader automatizado como quais as vantagens de se operar automatizado quais as possibilidades que a gente tem hoje a partir do metatrader eu pessoalmente estou apaixonado por esse campo de trader automatizado eu trabalho em uma empresa multinacional o dia inteiro então não tenho tempo de participar do mercado a única forma que eu tenho hoje de participar do mercado é através dos robôs investidores então eu tenho aí uma paixão uma querência especial pelo trader automatizado nós temos aqui algumas perguntas Fabiano tem uma pergunta aqui do Romo ele fala o seguinte acompanhando a evolução do mercado e sabendo que mais de 70 80% das operações são executadas automaticamente você acredita que o trade manual pelo menos o day trade possa se tornar inviável? Bom vamos lá primeiro que 70 80% das operações automatizadas isso é referente ao mercado americano no Brasil eu te diria que talvez não chegue a 10 ou 15% então tem muito a evoluir no Brasil ainda 70 80% é no mercado americano lá sim 70 80% são automatizadas mas eu não acredito nunca que o day trade vai vai se tornar inviável tá o mercado é muito complexo tá Romulo né é isso Romulo Romulo o mercado é muito complexo Romulo quando imagina o seguinte cenário você tem porra de repente a Vale tá tá num momento espetacular uma alta espetacular de repente explode uma barragem qualquer lá em lugar qualquer que a gente não tem nem ideia de onde fica e porra morre um monte de gente um monte de caça soterrada aquele negócio todo lá de sempre e o que acontece com as ações da Vale elas simplesmente amanhecem aí 25% o valor vinha 20-25% menor do que no pregão anterior quando isso acontece quem tinha comprado as ações e tava lá com 70-80% de lucro resolve vender essas ações porque pô quer realizar lucro vai saber o que vai acontecer com a empresa depois disso entendeu o cara que era swing trader que tinha comprado as ações da Vale uma semana antes tava ganhando 10-12% de lucro ele stopa a operação quando ele stopa a operação ele gera mais venda tá o cara que que tá olhando os robôs que tão tentando captar uma tendência eles vão enxergar isso tudo acontecendo e vão fazer o que vão vender também então vai entrar mais pressão na venda e você day trader simplesmente vai surfar essa onda tá então quando acontece um evento desse que a gente chama de disruptivo isso gera um movimento que se retroalimenta tá então os operadores de longo prazo começam a se desfazer das posições os de curto prazo começam a estopar as posições os robôs começam a entrar na tendência imediata que tá se iniciando que tá revertendo que tá no caso do exemplo uma tendência de venda e o day trader simplesmente surfa nessa onda tá então eu não acho que o day trade vai se tornar inviável eu acho que ele sempre vai ser viável apesar de que comprovadamente por números é uma estratégia muito mais arriscada do que uma estratégia de swing trade tá então o day trade ele é muito mais perigoso ele é muito mais muito mais arriscado você tem muito menos tempo você tem muito menos informação e o seu range é muito menor de operação então mas eu não acho que vai inviabilizar não então acho que sempre vai ser viável tem uma segunda pergunta também do do Romulo qual o papel do trader nesse novo cenário visto que pelo menos em velocidade é impossível superar os robôs né ou o ser humano ainda é superior em algo a sua opinião cara o ser humano é o cara que programa os robôs entendeu então o robô faz o que a gente manda ele fazer o papel do trader ele muda ele realmente muda tá mas ele muda num sentido bom tá então na nossa época de trader manual lá há 10 12 anos atrás a gente dizia tem muito teimoso no mercado o que mais tem a gente teimosa então assim não adianta você explicar não adianta você ensinar não adianta você falar o cara quer fazer do jeito dele então a gente tinha uma máxima que a gente nunca nunca perdia de vista que era assim você quer ver uma pessoa se convencer definitivamente que ela tá errada deixa ela perder dinheiro entendeu porque daí ela vai se convencer definitivamente que ela tá errada então não adianta você falar você explicar deixa ela perder dinheiro que ela vai entender que ela tá errada eu aprendi assim viu Fabiano nós aprendemos é eu vendi mas o fato é que o papel o perfil do trader muda tá então o que que você quer como trader você quer brincar você quer jogar você quer ficar o dia inteiro comprando e vendendo como um cassino aí realmente os robôs vão te incomodar entendeu mas o meu objetivo como trader é ganhar dinheiro então a nossa profissão eu sou trader eu sou trader de profissão minha vida é operar na bolsa é só é o que eu sei fazer é o que eu faço pra viver há muitos anos então eu vivo pra ganhar dinheiro meu trabalho é ganhar dinheiro eu não sou um médico que que atende alguém pra pra receber um valor por isso eu não sou um profissional que realiza um trabalho pra pra obter algum tipo de rendimento em cima do seu trabalho o meu trabalho é procurar oportunidade de ganhar dinheiro fácil então é onde tá mais fácil ganhar dinheiro hoje entendeu é operando mini dólar é operando índice é é comprando uma ação que tá muito abaixo do valor de mercado então o exemplo que eu dei da Vale por exemplo a gente comprou Vale a gente tem Vale hoje na carteira 40 reais Brasil Foods hoje tá custando 35 reais a gente tem na carteira 18 e assim vai então é tudo isso feito com operação automatizada tudo isso com robô que fica varrendo o mercado o dia inteiro é aqui no Brasil e 24 horas por dia fora do Brasil buscando ativos abaixo do preço buscando enfim então assim é se você se o seu objetivo é é o mesmo que o meu é ser um profissional da área e como profissional da área o seu objetivo é apenas ganhar dinheiro você precisa dormir e acordar todos os dias pensando em como ganhar mais dinheiro de uma forma mais fácil é nesse sentido os robôs eles vão te ajudar muito então eles não atrapalham o mercado nem o trader muito pelo contrário eles ajudam o trader eles prejudicam o gamer que é o cara que que entra no jogo é pra brincar que ele entra no jogo pra apostar ele não tá ali pra ganhar ele tá pra participar e pra dar dinheiro pra gente sardinhas são as famosas sardinhas exatamente é isso aí entendi ô Fabiano eu vou aproveitar a oportunidade também né e vou fazer a minha pergunta também né claro fica à vontade é a pergunta a pergunta é o seguinte que é uma pergunta que assim muita gente tem né então eu vou aproveitar pra fazer você já falou que você vive disso você vive do trade e pelo que você falou a grande maioria das suas operações se não todas são operações automatizadas né a dúvida é o seguinte se você conhece muitas pessoas que vivem também do trade automatizado né se é possível viver de trade automatizado e se você conhece muitas pessoas que vivem disso cara essa é uma resposta complexa ao Emanuel tá porque o trading automatizado assim o trading ele ele é uma parte da carteira entendeu do portfólio então algo trading é talvez a maior empresa do Brasil em termos de 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 robôs de operações automatizadas a gente provavelmente é a empresa que mais executa ordens no Brasil em operação automatizada e os nossos robôs aí são os que tem maior histórico são os que tem melhor resultado enfim e mesmo com tudo isso eu te digo pra não usar só robô então veja que é o produto é bom o produto ele é ele faz todo o sentido do mundo só que ele não deixa de ser um produto de alto risco entendeu então o cara que ganha dinheiro é o cara que compõe uma carteira entendeu então por exemplo você tem uma carteira onde você tem renda fixa onde você tem uma carteira de renda variável de médio prazo uma carteira de longo prazo e você você coloca robôs nela você coloca automatiza suas estratégias nela tá mas ela tem que fazer sentido dentro de um conjunto tá então qualquer pessoa que me pergunte é pô posso largar meu trabalho ligar alguns robôs lá e viver disso a minha resposta vai ser sempre não entendeu não faça isso se você tem um portfólio de investimentos que faz sentido e você quer colocar uma parcela desse seu portfólio em robôs eu acho que faz todo o sentido do mundo tá então por exemplo vocês que são do ramo do 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 investimento vocês sabem que o cdi tá horrível então a gente tá jogando aí com cdi de pouco mais de 6% no ano tá então é a gente tá na metade do ano eu a minha carteira o meu portfólio global ele tá dando aí aproximadamente 260% 270% do cdi tá então como que você chega a rodar 260% do cdi é combinando operações conservadoras operações mais de mais prazo operações que protegem a sua carteira com operações de maior risco tá então tem operação de média tem operação de renda fixa tem operação de médio prazo tem operação de longo prazo tem operação de day trade tem operação em futuro tem operação em opção tem operação enfim é um portfólio de de operações que torna a sua carteira lucrativa tá então com isso você consegue resultados fantásticos você consegue resultados espetaculares mas tem que ser dentro de um portfólio tem que fazer tem que fazer sentido dentro de um conjunto tá então não adianta você simplesmente pegar ligar um robô e é aquilo que eu digo pra todo mundo sempre é se eu tivesse um robô que não perde nunca eu jamais estaria aqui conversando com você agora lá na Flórida tomando caipirinha enquanto meu robô ganhava dinheiro entendeu então como todo mundo eu também tô buscando a cada dia tirar um pouco mais de dinheiro do mercado então isso só funciona tendo um portfólio bem montado um portfólio organizado um portfólio que faz sentido e onde você pode encaixar uma operação de alto risco com uma operação de médio risco e no momento é saber assim e aí entra muito o papel do analista do economista enfim então num período onde o mercado onde você espera um mercado mais com movimento mais forte você aumenta o risco da sua carteira aumentando o peso das operações automatizadas aumentando o peso de operações com robôs mais arriscados por exemplo então a gente sabe historicamente um exemplo aí pra você pra ficar pra ficar pra vocês ano de eleição normalmente é ano de consolidação tá então é nos últimos anos a gente tem tem visto muito isso tá exceto se for algo muito disruptivo a última vez que a gente viu isso acontecer foi quando o Lula foi eleito tá desde então ano de eleição é ano de consolidação o mercado simplesmente para ali a partir do mês de maio e junho e só volta a funcionar em janeiro entendeu fica ali seis, sete meses andando de lado então é um ano que normalmente você vai reduzir o seu risco em renda variável você vai reduzir o seu risco em a sua exposição a estratégias de mais risco e vai buscar estratégias de risco menor vai buscar estratégias que tem um rendimento melhor em mercados laterais vai enfim quando você tem uma perspectiva de melhoria de cenário você passa a assumir mais risco então você aumenta o peso dentro do seu portfólio você aumenta o peso de operações de maior risco então assim você vai jogando com o seu portfólio e o cara que sabe fazer isso que aprende a fazer isso ele consegue viver sim do mercado consegue viver sim de rendimentos consegue viver sim de operação automatizada mas dentro de um portfólio que faça sentido dizer que você vai pegar um robô ligar lá e vai e ninguém mais vai trabalhar na vida se isso existisse ninguém mais ia trabalhar ia ficar todo mundo operando o mesmo robô comprando e vendendo uns para os outros concorda comigo? Sim, claro faz todo sentido inclusive assim o método que a gente usa na viva de rendimentos é usar o robô para alavancar a rentabilidade média se a gente arrisca ali no robô só o rendimento das operações conservadoras então o segredo é a gente ter um gerenciamento de risco e uma diversificação para o momento resumindo não é isso? Exatamente é exatamente isso é esse o ponto muito bacana o ponto o ponto perfeito aonde na minha opinião o trader chega na sua plenitude como operador é o momento em que você arrisca exatamente o que você ganha nas suas operações conservadores entendeu? Muito bacana se você conseguir controlar o seu risco para que ele nunca seja maior do que o seu ganho total do portfólio você nunca vai perder dinheiro amigo você vai ganhar sempre às vezes você ganha mais às vezes você ganha menos mas perder você não vai perder nunca verdade a maioria das pessoas que estão há muito tempo no mercado que eu converso todas elas fazem esse tipo de gerenciamento de risco eles nunca riscam o principal é o risco que já está ganhando ali no mercado exatamente muito bacana você não perde nunca entendeu? ou você pode até não ganhar nada pode até ganhar pouco mas perder você não perde nunca verdade verdade muito toque eu vou abrir o áudio aqui para a Isabel fazer uma pergunta legal Oi boa noite boa noite Isabel tudo bom na verdade assim eu já estou eu já tenho a conta demo instalada né eu estou com alguns robôs instalados na verdade a minha dúvida é assim como é que eu faço qual o período necessário para eu avaliar a performance desses robôs né e me sentir segura o suficiente para rodar em conta real né Fabiano os robôs que ela está rodando são os da Voltrade tá que ela está rodando olha Isabel na verdade depende muito do período que você pega tá então vamos lá você vai pegar o portfólio tá se você pegar o portfólio nos últimos que tinha um sniper por exemplo nos últimos dois meses três meses você teve resultado espetacular tá se você pegar um portfólio que teve o United você vai ter um resultado razoável se você pegar por exemplo um robô aqui eu estou com o Snipe o Snipe o 2183 o 1921 então o 2183 olha o 1645 por exemplo ele é um robô que não está dando um resultado legal é 1645 e o 988 é o 1645 ele tem um gráfico muito bom tá ele é um robô que ele nunca teve um ano negativo mas ele está num período ruim então ele ganhou zero em abril perdeu em maio ganhou em junho perdeu está perdendo em julho então assim ele não está num período muito bom se você pegar aí o 2183 deixa eu pegar aqui o nosso o nosso ranking se você pegar aqui o 2183 você vai ver que ele não está também num período muito bom tá o mercado está muito volátil ele sobe forte de repente ele cai forte depois sobe forte de novo a estratégia do 2183 é aproveitar grandes tendências e a gente não está tendo grandes tendências a gente está subindo de pouquinho em pouquinho então você vai ver que ele é ele também não está não está dando um resultado muito consistente aí nos últimos meses tá então a gente teve aí quatro meses três meses julho está começando ele teve três meses bem difíceis aqui no 2183 tá não foram meses bons agora o ponto é o seguinte é o que eu recomendo a partir do momento em que você se adaptar a volatilidade dos robôs não ao resultado a volatilidade dos robôs tá então a partir do momento em que você entender que o 2183 ele pode te dar 24% de lucro num mês e te dar 12% de prejuízo no outro a partir do momento em que você olhar pro sniper e você entender que você pode perder 7% no mês e ganhar 35% no outro mais 35% no outro e de repente perder 4% ou ganhar zero ou enfim perder 15 como já aconteceu perder 16 quando isso fizer sentido pra você eu recomendo que você comece as operações em conta real com lote mínimo tá então com lote mínimo você não vai ganhar nem perder muito mas é o que eu a realidade é que com com lote com conta real com lote mínimo dói entendeu então ganhar mil reais na conta demo não deixa ninguém feliz e perder 3 mil reais na conta demo não dói pra ninguém mas perder 20 reais na conta real machuca o bolso entendeu então aí você vai se adaptando a volatilidade dos robôs tá eu acredito que um portfólio de robôs como esse que você tem aí tá é bem similar ao portfólio que eu uso eu acredito que ele vai ser positivo ao longo do tempo mas é evidente que você vai ter meses negativos tá então é outra coisa Fabiano tu tens algum material mesmo que foque só na plataforma falando sobre todas as opções porque assim ainda tenho ainda bastante dificuldade né apesar de ter pouco tempo com ela e não tá usando ela com a frequência que eu acho que eu deveria mas eu queria assim um material mais se tiver né algum material que realmente venha explicando seja bem didático que vem pra iniciantes que nem eu entendeu olha eu te recomendo dar uma olhada boa aqui no nosso FAQ tá a gente tem aqui no nosso nosso FAQ a gente tem vários tópicos aqui só sobre instalação no funcionamento do MetaTrader funcionamento dos robôs instalação mensagem de erro enfim então aqui tem é se você passar por cada uma dessas aqui legal você vai ter aqui por exemplo vamos lá a grande maioria das dificuldades dos erros você vai você vai ter aqui tá e fora isso você assim a gente tem a gente tem parceiros aí o Manuel pode indicar pra vocês também os nossos parceiros da BR Advisors eles podem aí também é ajudar são os nossos maiores parceiros dão suporte pra toda a nossa linha de robôs MetaTrader ela tá com a Michele viu Fabiano ótimo muito bem assessorado a BR Advisors são os nossos maiores parceiros dão suporte pra toda a nossa linha MetaTrader enfim mas lá no nosso site aqui no no FAC tem a grande maioria das dúvidas das questões pra instalação funcionamento etc tem aqui no nosso FAC tá Isabel tá bom vou dar uma olhada Oi Isabel Oi Isabel no curso online eu disponibilizei também vários vídeos inclusive um manual passo a passo bem detalhado tá depois dá uma olhadinha lá que agora ficou bem bem assim eu tô focando realmente em robôs investidores nesse curso né então detalhamento bem legal lá também depois tu dá uma olhada com calma beleza tá aí eu vou abrir agora pro José Carlos fazer uma pergunta também aqui no áudio Fabiano tudo bem tudo bem Júnior e você tudo ótimo graças a Deus desculpa a voz aí não imagina tá tranquilo manda lá tem meio equipadão aqui Fabiano se você perceber o primeiro o primeiro robô seu lá no ranking ele ele teve uma rentabilidade muito boa né num determinado ano depois no outro ano pode falar depois no outro ano ele teve uma rentabilidade bem bem inferior né o 2064 aí o 2064 deixa eu abrir ele isso quando acontece uma coisa dessa qual que é a ação da algo trader mexe na estratégia faz alguma coisa diferente 2017 2018 certo cara não a gente não mexe não a gente nunca mexe numa estratégia tá a gente nunca mexe numa estratégia porque a gente entende que isso seria injusto com quem contratou a estratégia você contratou essa estratégia se eu mexer nela não é mais o que você contratou então a gente procura entender o que aconteceu nesse ano o que aconteceu nesse período que fez esse resultado e o que aconteceu nesse outro ano que fez esse resultado tá então eu volto ao exemplo dos do sniper aonde a gente teve aqui o o o primeiro ano muito bom o primeiro ano espetacular aqui onde a gente fez 82% a gente perdeu 10% no segundo ano e não não mexemos na estratégia nem desligamos o robô em 2018 a gente fez 45% em 2019 já estamos passando de 100% então é o 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 sniper fez tá então ele já fez isso uma vez então a estratégia ela a estratégia dele ela pode pegar movimentos tão grandes quanto esse então a gente mantém a estratégia tá o que a gente faz é o seguinte é é um trabalho que a gente tá fazendo por exemplo no 2183 tá e o 2183 a gente tá trabalhando nele a gente tá tentando é mudar levemente a estratégia tornar ela um pouco mais rápida e tornar ela fazer ela assumir um pouco menos de risco do que ela assume a gente acha que a gente consegue melhorar a performance dela fazendo isso mas quando esse trabalho estiver pronto não vai ser 2183 vai ser um robô novo que vai ser lançado com outro código e vai partir do zero já tá em incubação tá e vai partir do zero e aí se ele for melhor que o 2183 daqui a um ano talvez você cancele a sua assinatura de 2183 e troque por esse robô novo que vai ser a mesma estratégia de 2183 com algumas modificações que a gente fez mas a gente nunca vai mexer na estratégia do 2183 ela é a mesma desde 2016 legal agora é assim se eu for escolher os cinco robôs da estratégia o que que você aconselha como ponto principal na escolha desses cinco robôs cara é coisa mais pra mim é o mais simples tá eu trabalho com os cinco melhores é é tão simples quanto isso mas não tem nenhum fator desse nenhuma coluna dessa que você faz assim olha esse está desempenhando está melhor que o outro por exemplo ele está lá embaixo 1921 só que ele tem 1,79 ali entre o acerto e a perda é isso isso você entende que isso não é e você entende que isso aí não é um fator de decisão não não é que simplesmente ele está ele não está entre os melhores tem robô que está me dando resultado melhor no momento entendeu ou é um acumulado de todo um conjunto que ele te dá dando um resultado melhor cara eu olho o resultado entendeu no fim do período não é o Profit Factor que paga minha conta que paga minha conta é percentual de CDI entendeu entendi então é aquilo que ele diz no fim do dia é quanto eu ganhei quanto eu perdi entendeu então a discussão de Profit Factor de tudo isso funciona é muito válido é muito importante mas por exemplo se você se você for pegar o Profit Factor que é o mais discutido você vai ver que o Profit Factor do United é horrível dá 1,21 o Profit Factor dele só que é um robô que já tá dando 300% de lucro cara que fica todo ano ele te dá lucro ele tira dinheiro da mesa praticamente todo mês entendeu assim mas o Profit Factor dele é ruim mas ele tira dinheiro da mesa o que que paga a minha conta no fim do dia é o que eu fiz o percentual do CDI então quanto mais percentual do CDI mais eu ganho entendeu então é eu trabalho dentro do meu no meu portfólio eu utilizo os 5 melhores tá então as vezes a gente apanha por causa disso tá então as vezes você pega um robô que não tá dando um resultado tão bom não tá dando um resultado tão consistente é então por exemplo o 18,90 ele tava entre os top 5 aí há 2, 3 meses atrás tá tanto que no portfólio que a gente lançou a gente colocou ele como como os top 5 só que veja que é um robô que desde abril aqui ele pegou 3 meses negativo e um zerado ele tá dando 13% de prejuízo no ano então ele não tá mais no top 5 ele sai do meu portfólio entendeu entendi e aí você então vai fazendo essa jogada sempre pegando aqueles que estão mais performando exatamente então eu eu sempre trabalho com os melhores porque são os caras que estão ganhando mais dinheiro tá só que é claro aqui você tem o histórico completo você quer ver pô eu quero ver o histórico dos últimos 3 meses então vamos mudar aqui vamos ver quem foi o cara que mais ganhou dinheiro nos últimos 3 meses ele demora um pouco porque ele faz a conta em tempo real tá atualização desse relanque desses números aí dos números são diários né sim é tudo em tempo real por isso que ele demora às vezes pra calcular então ó se você pegar por exemplo nos últimos 3 meses tá aqui o seu 1921 tá nos últimos 3 meses ele tá entre os top 5 dos que mais deu dinheiro certo entendi então não lembra aí aqui você aqui você tem um outro panorama então aí você teria o Sniper teria o 2064 teria o United tá o 2183 por exemplo tá dando prejuízo de 82% no período entendeu você concorda que não é uma decisão fácil né não não é decisão fácil não agora a questão é vamos lá você pega histórico completo já mostrei histórico de 3 meses já mostrei isso últimos 6 meses vamos ver vamos lá que são os caras que mais estão ganhando dinheiro nos últimos 6 meses talvez quem tá no top 5 aí seria o melhor vamos ver nessa linha de tempo vai ele tá calculando não tenho nem ideia vamos esperar ele calcular o último 6 meses o melhor é o Sniper tá aqui o United de novo tá aqui o 1645 de novo tá aqui o 2064 de novo entendeu entendi então você vê que esses caras aqui eles estão no histórico eles estão no 3 meses eles estão no 6 meses então pô se você montar um portfólio com esses caras aqui a médio e longo prazo a chance de você ganhar dinheiro é grande concorda entendi não perfeito entendeu então assim é assim que eu monto o meu portfólio tá mas eu não fico pulando de um robô pro outro o tempo todo não tá então eu sou bem resiliente aí a perda então é normal a perda é normal ela acontece e eu sei que qualquer estratégia por melhor que seja ela vai perder dinheiro eventualmente então assim pra eu desligar uma estratégia pra eu tirar ela do meu portfólio ela realmente tem que sair dos top 5 entendeu muitas vezes eu seguro uma estratégia no meu portfólio rodando aí dois, três, quatro meses negativo entendi se ela continua entre os top 5 ela vai continuar no meu portfólio entendeu entendi tá ótimo obrigado a decisão ela vai ser natural então de repente daqui a um ano você vai ter um robô novo que vai estar entre os top 5 que é uma variação de algum desses que a gente já tem e você nem sabe aí você vai colocar ele no seu portfólio porque ele entrou entre os top 5 entendeu então é uma evolução cada geração vou tentar explicar rapidamente pra gente não estender muito mas cada geração de robôs ela traz avanços em termos de estratégia em termos de de otimização em termos de de design de modelagem tá então por exemplo os primeiros robôs que a gente usava que a gente desenvolveu você vê pelo número então 9972 1008 1645 enfim os primeiros robôs que a gente desenvolveu a gente usava alvos em pontos tá então eu buscava 200 pontos 300 pontos usava um stop de 150 pontos só que porra 200 pontos com a bolsa a 40 mil pontos é uma coisa 200 pontos com a bolsa a 104 mil pontos é uma coisa completamente diferente entendeu percentualmente falando uma coisa não tem nada a ver com a outra você tá comparando banana com laranja entendeu então a gente passou a trabalhar com alvos em percentual a gente achou que fazia mais sentido então você tem uma linha aqui que deve ser aqui na faixa do 18 do 19 mais ou menos que a gente passou a trabalhar com alvos em percentual então eu não tô mais buscando 150 pontos 200 pontos eu tô buscando 1% de lucro então se o índice tá 40 mil pontos eu vou querer tomar 400 pontos se o índice tá 104 mil pontos eu vou querer tomar mil pontos entendeu é 1% só que a gente também percebeu que quando a volatilidade muda isso também muda então aí a gente fez um estudo enorme de volatilidade que demorou vários meses foram trilhões de testes e envolveu o pessoal do institucional de fundos de investimentos parceiros nossos enfim e a gente fez um super estudo de volatilidade e esses últimos números aqui eles já trabalham com alvos em volatilidade em unidades de volatilidade entendeu então eu não tô mais buscando ponto e não tô mais buscando percentual eu tô buscando unidade de volatilidade então você vai você vai ver robôs nossos operando que num dia ele vai colocar um stop de 200 pontos num dia ele pode colocar de 400 num dia ele pode colocar de 1000 a mesma estratégia o mesmo robô porque isso porque ele tá lendo o mercado tá lendo a volatilidade e tá se adaptando então quando a volatilidade tá muito alta tem muito dinheiro pra tirar da mesa então ele vai arriscar bem mais quando a volatilidade tá muito baixa tem pouco dinheiro pra tirar da mesa então ele vai arriscar bem pouquinho entendeu então cada geração nova de robô que vai saindo ela traz um avanço em termos de estudo de estratégia de modelagem enfim que torna o robô mais adaptável tá então o nosso objetivo é é é ter mais robôs como o United entendeu é ter mais robôs que sobrevivem aí ao longo de 3, 4, 5 anos sem qualquer modificação na estratégia tá então eu eu posso te dizer que o United é um robô é super adaptável um robô que se adapta de uma forma genial ao mercado porque ele tá ganhando faz 5 anos então é o que que esse cara tem que ele se adapta tão bem ao mercado certo é é isso que a gente estuda então como é que eu posso replicar como é que eu posso pegar o que o que faz o o United se adaptar tão bem ao mercado e colocar no 2183 pra tornar ele melhor isso vai produzir um robô novo entendeu é uma geração nova então a gente vai evoluindo a gente vai sempre trabalhando as estratégias e lançando coisas novas tá a gente pra ser bem sincero a gente chegou num ponto em que tá muito difícil conseguir uma estratégia uma otimização melhor do que a gente já tem pra índice dólar tá então a gente a gente trabalhou muito com índice dólar então a gente tem um set muito bom de índice dólar então é tanto que a gente tem um conjunto de robôs aí que tá 4, 5 anos ganhando dinheiro continuamente que é o único no Brasil e enfim tá entre os melhores do mundo beleza obrigado viu Fabiano legal tranquilo Fabiano vou fazer uma última pergunta que a gente já consumiu muito do teu tempo já ultrapassou bem o que a gente combinou mas o papo tá bom eu vou fazer aqui uma última pergunta já é o fechamento aí a gente já faz o fechamento da reunião e eu vou aproveitar e inserir uma pergunta minha aqui no meio dessa pergunta uma pergunta bem técnica a minha pergunta que eu vou inserir aqui no meio é quais os três principais indicadores que você usa nos seus robôs e a pergunta técnica que é o seguinte os robôs utilizam apenas Bice Action ou elementos de microestrutura como Tape Read por exemplo existe ou serão incluídos elementos de computação não determinística como Machine Learning e redes neurais bem complexa essa pergunta aí Fabiano bem complexa cara eu sou fã do quanto mais simples melhor Emmanuel tá então eu vou te dizer que o que eu vi até agora de Machine Learning o que eu vi enfim cara eu não vi nada que me chamou muito a atenção eu não vi nada que tenha me chamado tanta atenção assim que seja uma coisa tão disruptiva qual é o objetivo do Machine Learning a máquina é aprender uma tradução bem óbvia mas pra que aprender aprender pra se adaptar certo se eu tô usando a volatilidade se eu tô lendo a volatilidade e adaptando a minha estratégia a volatilidade atual e a perspectiva de volatilidade futura do mercado você concorda que eu tô me adaptando? sim claro mas assim eu não tô usando nem um termo muito muito difícil entendeu? a gente tem indicadores muito bons de volatilidade e você não precisa de inventar muita coisa nova tá? pra ganhar dinheiro tem muito o problema o problema é o seguinte é o segredo tá? e um dia eu prometo montar um curso sobre como desenhar uma estratégia como fazer um design de estratégias tá? a gente teve um ano muito ruim em 2018 mas em 2017 no começo do ano de 2017 ali entre fevereiro e junho por exemplo no ranking mundial de estratégias do MetaTrader das 20 melhores estratégias do mundo 12 eram algo trade inclusive eu lembro eu lembro dessa época inclusive a melhor do mundo era algo trade tá? e o segredo ele não tá no indicador de entrada cara entendeu? então por exemplo as nossas melhores estratégias algumas das melhores estratégias que a gente tem elas usam um cruzamento de médias como entrada entendeu? você vai dizer pô mas é simples demais isso mas é que o segredo não tá aí é que na hora em que o ativo começa a andar a média vai dar entrada o enfim qualquer indicador que você quiser que identifique uma tendência ele vai dar entrada o Bollinger vai dar entrada se você estiver operando na saída da banda o Hilo vai dar entrada enfim todos eles vão dar entrada alguns vão dar um pouquinho antes outros vão dar um pouquinho depois só que isso é aquela zona que eu falei pra vocês que funciona aquela zona que faz sentido então você utilizar a média ali mais ou menos entre o 90 e o 100 ele vai fazer sentido tá se você utilizar o Hilo você vai ver que vai ser naquele período que vai fazer sentido mais ou menos onde aquela média faz sentido entendeu? eles vão dar entrada mais ou menos juntos o nosso grande desafio não é saber como ganhar quando o mercado anda o nosso grande desafio é saber como não perder quando ele não anda certo? o nosso grande desafio é saber quando não entrar quando não existe tendência o nosso grande desafio é entrar sempre a favor da tendência então o segredo de uma estratégia ele não tá na entrada ele tá no filtro entendeu? a gente trabalha 90% do nosso tempo é gasto na construção e na evolução dos filtros de operação então quando não entrar quando entrar qual é o tamanho do risco que eu devo correr em termos de alvo qual é o tamanho do alvo isso tudo é filtro entendeu? a hora de entrar é o mais fácil isso é o mais simples você pode escolher se você quer entrar pro high-low entra pro high-low se você quer usar 3 médios usa 3 médios eu quero usar HMA pode usar quer usar tricks pode usar tricks tranquilo entendeu? tranquilo como você quiser na hora em que o mercado começar a andar todos eles vão dar entrada entendeu? só que aí que tá quando o mercado não tá andando alguns não vão dar entrada pô esse cara tem um filtro bom qual é esse filtro? entendeu? na hora em que no dia em que o mercado movimenta 3 mil pontos eu tenho um robô que ganhou 2 mil pontos no dia em que o mercado movimenta mil pontos esse mesmo robô ganhou 400 pontos esse cara tem um filtro de adaptação a volatilidade fantástico entendeu? então o ponto de entrada ele é simples ele não tem nenhum grande segredo tá? o segredo é a adaptação eu vejo o mercado isso é uma opinião não é uma verdade tá? eu vejo o mercado como algo que não pode ser previsto se não pode ser previsto então faz muito mais sentido eu gastar o meu tempo a minha energia a energia do algo trading procurando uma melhor adaptação dos robôs ao mercado do que tentar produzir uma máquina que aprenda que faça previsão sobre o mercado uma vez que no meu entender na minha opinião o mercado não é algo que possa ser previsto é algo completamente aleatório então sendo aleatório eu preciso eu não quero ser o cara que vai saber se o mercado vai subir ou se vai cair amanhã eu quero ser o cara que vai se adaptar mais rápido a isso entendeu? entendi excelente indicadores assim o maior pra mim o melhor indicador de entrada tá? pra mim ainda ainda são as médias móveis tá? pra mim são excelentes indicadores de entrada mas jamais sozinhos nunca sozinhos entendi então assim na tua opinião o segredo tá no filtro quando entrar e quando não entrar tá no filtro exatamente também no gerenciamento de risco eu percebi que você falou que assim o gerenciamento de risco por exemplo analisando a volatilidade do mercado é um mecanismo inteligente hoje ali de adaptação também então você deu dois grandes segredos bem legais é o segredo tá na vol o segredo tá na vol entendeu? então assim se a vol tá alta tá fácil de ganhar dinheiro entendeu? tem muito dinheiro na mesa se a vol tá baixa tem pouco dinheiro na mesa entendeu? então assim o segredo tá na vol quanto maior a vol e qual o indicador que você mede a vol aí já quer saber demais né? é o stop ATR é qual que você usa geralmente? cara o ATR o ATR é um excelente indicador tá o ATR é um excelente indicador tá você pode usar o ATR de duas formas você pode usar o ATR vamos lá o ATR ele é uma medida de volatilidade tá então você pode usar o ATR pra definição de alvos faz muito sentido isso tá ele funciona muito bem nesse nesses termos então você define o seu alvo em tantos ATRs entendeu? eu vou buscar três ATRs dois ATRs vou buscar um ATR faz muito sentido isso você tá se adaptando a volatilidade do mercado tá só que além disso você pode usar o ATR como filtro tá então tem indicadores que são a gente pode classificar os indicadores tem indicadores que são absolutos tem indicadores que são relativos certo o indicador absoluto por exemplo é o IFR o IFR ele é absoluto o IFR tá abaixo de 30 ele tá abaixo de 30 não tem outra outra leitura a não ser essa mas o ATR ele é um indicador relativo o ATR ele tá 874 amanhã ele tá 733 isso é muito ou é pouco eu não sei é porque ele é relativo ele não é absoluto ele não existe uma medida de ATR absoluta entendeu? e sempre que você tem aí vai um grande segredo na montagem de estratégias quando você quando você tem um indicador relativo a maneira de a maneira correta de você ler ele é você comparar ele com ele mesmo certo? então como é que eu faço um filtro com um indicador relativo como ATR que eu não posso eu não posso comparar o ATR de hoje com o de ontem eu posso saber que é maior ou menor mas é enfim ele é relativo então eu comparo ele com ele mesmo então a maneira correta é você comparar a evolução do ATR com a média do ATR entendeu? do próprio ATR você compara ele com ele mesmo então você sabe se a volatilidade do mercado está subindo você sabe se ela está caindo por exemplo entendeu? e comparando o ATR com a média do próprio ATR e qualquer outro indicador que seja relativo vai funcionar se você comparar ele com ele mesmo entendeu? então o indicador absoluto não é necessário não faz sentido você comparar o IFR com ele mesmo porque ele é absoluto o IFR se o IFR está 80 ele está 80 não tem erro entendeu? mas o indicador relativo você compara com ele mesmo para poder ter uma leitura correta do que ele está querendo te mostrar entendeu? muito bacana o ATR que você citou você pode usar como alvo para definição de alvos e pode usar ele como filtro de volatilidade entendeu? então se a volta subindo você opera se a volta caindo você não opera entendeu? ou opera mais ou opera menos ou enfim aí vai da sua estratégia muito top aí Fabiano o que eu tenho observado é o seguinte como eu percebi que você gosta muito de robôs e a gente também então se deixar a gente vai passar a noite toda aqui então eu queria aproveitar aqui que é até mais difícil você negar fazer um outro convite não sei se você vai aceitar seria você vir em uma outra aula um outro dia e você mostrar como que constrói uma estratégia no seu robô eu sei que você tem um robô configurável não é isso? se você pudesse construir uma estratégia ali passo a passo usando o seu robô quais os indicadores que poderia ser utilizados ali montar uma estratégia seria muito edificante aqui pra gente a gente pretende evoluir e seguir no curso se você puder fazer isso por a gente aí no futuro a gente fica bem agradecido podemos sim podemos sim a gente pode combinar e pode fazer sim com certeza vai ser um prazer muito bacana então eu queria agradecer tua presença o pessoal está mandando mensagem aqui no chat dizendo que a aula foi muito boa espetacular e o Fabiano é um dos nossos parceiros ele está disponibilizando qualquer um desses robôs que vocês viram por um mês gratuitamente você não vai pagar nada vai poder rodar em conta real em seguida aí sim você vai precisar assinar estratégia mas geralmente ele dá uma condição especial pra gente também pra você poder assinar aí cinco robôs por um preço aí que você consiga pagar e ele já é um parceiro de longo prazo tem vários alunos meus aí rodando com os robôs da Algo Trade então fica essa deixa e Fabiano uma mensagem final aí pra gente de tudo que eu falei hoje cara lembra do portfólio encaixa o robô no portfólio que funciona bacana bacana então é isso queria agradecer mesmo aí e aí gente como já está bem tarde a gente marca outro dia aí pra gente seguir aí na mentoria tirar dúvida o pessoal está dando parabéns agradecendo todo mundo gostou muito eu acredito depois eu vou disponibilizar também aí pra as aulas gravadas provavelmente vão surgir dúvidas provavelmente eu vou estar encaminhando algumas dúvidas por e-mail depois tá Fabiano tranquilo manda que a gente responde aqui sem problemas pronto fechou muito obrigado mesmo muito edificante aí o bate-papo bem completo assim estamos aí muito felizes e assim realmente é um assunto que interessa muito que a gente gosta então provavelmente a gente vai te pedir aí uma nova oportunidade aí pra gente aprender um pouquinho mais contigo muito obrigado mesmo valeu gente muito obrigado pelo convite Manuel uma boa noite a todos aí amanhã tem mercado vamos dormir acordar cedo pois é pois é legal legal boa noite muito obrigado boa noite pra todos valeu valeu tchau 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 tchau